Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui, primeira vez. E eu vim transmitir os relatos que aconteceram comigo com relação ao estoicismo epitetiano, com a tentativa de praticar o estoicismo. Vou fazer só uma apanhada aqui, rapidinho, do que aconteceu. Eu comecei colocando que das coisas existentes, algumas são encargos nossos, outras não. Isso é um dos pontos fundamentais, na minha opinião, do inquirídio de epiteto. Há muito tempo, sempre tive uma peculiar admiração pela filosofia de epiteto, pela filosofia estoica, aliás, desculpe, pela filosofia estoica, sobretudo por epiteto. Mas nunca tive a oportunidade de ter em mãos de ler leituras confiáveis sobre epiteto, sobre a filosofia epitetiana. Há mais de sete anos, o destino, quis o destino, eu, ao pesquisar na internet sobre epiteto, achei essa pérola, que é o inquirídio, na minha opinião, o inquirídio. Traduzido por nosso mestre, Aldo de Nutt, que foi... Eu fiquei encantado com o conteúdo, com a... O conteúdo com extrema competência, com a clareza, a precisão que esse inquirídio foi feito, tanto os textos quanto os comentários. Entrei em contato com ele, e ele me mandou um inquirídio. Então, a partir daí, ele, na atitude altruísta, muito empática comigo, nem sabia quem que eu era nem nada, mandou um inquirídio para mim. Eu tenho lido, estudado, memorizado, tentado, principalmente por em prática, que não é fácil colocar em prática esse manual de epiteto, o inquirídio. E algumas diatribes que eu não tenho acesso a todas, que eu tenho lido bastante e tentado praticar. Então, até diga-se de passagem, eu devo muito, e sou muito grato ao professor Aldinut, porque ele me introduziu nesse mundo do estoicismo epitetiano de uma maneira tão... Assim, que eu nunca... E olha que eu já viajei por muitos campos, já li muito sobre budismo, zen budismo, Lao Tse com taoísmo, mas nunca uma filosofia me bateu tanto, assim, foi tão forte na minha vida, igual epiteto, que eu tenho uma admiração profunda por ele. Então, esse estoicismo epitetiano me basta completamente. É uma filosofia prática, pragmática, execuível, quer dizer, você tem como praticar. E a prática é difícil, mas, então, a gente tem que tentar. E eu, os objetivos fundamentais da minha vida é que minha vida, a minha maneira de ser, a minha manifestação de ser, torne-se coerente com esses princípios morais epitetianos. isso me causa, assim, muito esforço, muita perseverança para poder chegar a isso. O estoicismo nosso, do epiteto, passou a ser minha manifestação de ser, de estar no mundo, de perceber a realidade. Foi uma mudança de 360 graus que aconteceu na minha vida. Foi uma coisa impressionante. foi uma coisa muito que aconteceu de bom para mim, para o meu crescimento. Ah, e um parêntese que eu queria colocar, antes de tudo, que eu sou um autodidata, eu não tenho formação acadêmica, eu sou apenas um leitor, quanto mais, de epiteto, do inquiridion, das diatribes, eu me esforço muito lá, eu sozinho, comigo mesmo, vou tentando, vou desbravando aí. Isso eu queria deixar muito claro para vocês. Então, uma coisa que eu noto muito que aconteceu na minha vida foi os embates, as fantasias, as representações, eu estou enfrentando elas, eu estou aceitando e lutando com muito mais coragem, com muito mais tranquilidade do que era antigamente. Então, eu coloquei uns relatos que aconteceram comigo, com a minha vida pessoal, muito breves, só para enfatizar o que foi epiteto para mim. princípio de maio de 2017, eu tive uma queda muito forte, e eu tive que parar com essa mão esquerda a mim, então, deu lesão do tendão escáfalo semilunar. Esse tendão é fundamental para você fazer movimentos, eu vivo de música, porque eu sou músico profissional. Então, eu preciso das minhas mãos em estados, elas têm que estar funcionais. a cirurgia, só a cirurgia era 40 dias de recuperação. Aliás, eu até quero comentar, isso muito em parte por causa do meu sobrepeso. Aí eu lembrei ontem, foi o, acho que o Donato Ferrara, eu lembrei do Sêneca, que a gente tem que, da moderação de comer, de tudo, eu lembrei, não sou sábio e nunca serei, exige de mim que eu não seja igual aos melhores, mais, que eu não seja igual aos melhores, mais melhor do que os maus. Basta-me a cada dia, basta-me a cada dia, cortar algum dos meus vícios e refrear meus desvarios, que a gente sempre vai tentando, é por aí. Então, eu tive essa lesão e eu fiquei muito apreensivo, porque o diagnóstico é reservado, porque a mão não podia voltar a ser o que era, com bastante fisioterapia, com gelo, com tudo mais. Aí, eu fui no médico, fiz raio-x, e dentre as várias, nesse interim, eu fiquei muito apreensivo, é lógico, mas eu usei algumas estratégias de epiteto. Aquela de atribe, Deus está me testando e me fortalecendo. Ele está, a partir disso, está me testando e me fortalecendo. E que, se a cirurgia fosse indicada, não está sob meu encargo o médico achar que tem que operar ou não. Então, eu tive que enfrentar essa situação com coragem, com tranquilidade, que é o meu sustento. da melhor maneira possível. Aí, eu lembrei, resiste, abstente, aquele dito epitetiano. E esse capítulo 8 do Inquerídio, que eu acho fantástico, não busque que os acontecimentos aconteçam como queres, querem que aconteçam como acontecem. E tua vida terá um curso sereno. Eu acho, usei isso também. Isso tudo foi me ajudando a superar, a tentar superar essa passagem aí. Pois bem, a cirurgia, até o momento, está descartada, porque eu estou fazendo tudo que tem que fazer, os procedimentos todos, então, até o momento, não vou ter que operar. Então, esse é um relato que teve comigo, que eu estou passando por isso. Tentando, com a maior tranquilidade possível. O outro é um amigão meu, que era percussionista, e meu parceiro, tanto amigo como parceiro musical, e ele teve um câncer de estômago, muitas cirurgias, depois fez muita quimioterapia, e ele teve metástase e morreu, veio a falecer. Eu prestei toda a solidariedade possível, e ele acompanhei, fui no hospital, fiquei lá, a mulher dele estava inconsolável. Aí me veio aquele, no inquirídio, quando fala, quando vires alguém aflito, chorando, pela ausência do filho, ou pela perda de suas coisas, toma cuidado, para que a representação, aí vai que, é a opinião, a opinião sobre que, vai aqui, é envolto em males externos, não te arrebate, mas tem prontamente a mão que não é o acontecimento que o oprime, pois se não oprime a outro, mas sim a opinião sobre o acontecimento. No entanto, não existe em solidarizar-te com ele, com tuas palavras, em lamentar-te junto, se for necessário, mas toma cuidado para nos gemer eles por dentro. Porque não adianta, o processo é irreversível. Eu tinha que, eu lembrei disso, até pus aqui para destacar. E que eu achei, quando ele morreu, que a morte é inevitável. O corpo, são o doente, não está sob o meu encargo. Ele não nos pertence, não está sob os nossos encargos. E a morte, outra que eu peguei também, que eu tive, que eu lembro, aí eu fui, a morte não tem, a morte não tem nada de terrível, ou também a Sócrates teria se afigurado assim, mas é opinião a respeito da morte, que ela é terrível, que é terrível. Foi duro, senti muito a ausência dele, não foi fácil, mas tive que superar. E o terceiro e último caso, é que naquela época, depois encontrei com um amigo, um amigo assim, um conhecido meu, que era muito rico. Então, estava aquele assunto extremamente chato, nulo, tedioso, e enfadonho, chegava-se até, e eu lá, eu vim, ele me repetiu inúmeras vezes, eu ganhei 120 mil reais por mês, fora outras coisas que ele tinha, porque tinha muitas postas, e eu não perguntei nada, nem toquei nesse assunto, ele ficou falando, eu não, tá, eu vim, eu vim, eu vim, a conversa estava ficando cansativa, desagradável, tediosa, aí eu pensei comigo, como é ridículo, lamentável e triste, a pessoa que é acometida pela vaidade, que é uma paixão, eu acho a vaidade uma coisa, eu acho execrável, eu não, eu não acho legal a vaidade de jeito, eu acho uma paixão nefasta para a vida da gente. Então, eu até coloquei que eu sinto que a convivência com as pessoas não está muito fácil, porque a banalidade, superficialidade, vulgaridade, enfim, a ignorância, ela está crescendo vertiginosamente. Mas eu sou um ser social, então, eu procurei ficar o mais calado possível, não emitir nenhuma opinião minha, crítica de nada, fazer recriminação ou qualquer juízo de valor ao que ele estava me falando. Já estava, estava, estava duro. Aí, aí eu lembrei de, repetir, fixa a partir de agora um caráter, um padrão para ti próprio, que ganharás quando estiveres sozinho ou quando te encontrares com os outros. A maior parte do tempo, fique em silêncio ou com poucas palavras, fala o que é necessário, raramente, inquirídio 33, 1 e 2. Lembrei também, se queres progredir conforme em parecer, insensato e tolo, quanto às coisas exteriores, não pretenda saber coisa alguma. Inquerídio, o Inquerídio 13, o capítulo 13. E o 5B é aquele que eu acho que é uma coisa também muito interessante, é a ação de quem não se educou a acusar os outros pelas coisas que ele próprio faz erroneamente, de quem começou a se educar, acusar a si próprio, e de quem já se educou, não acusar os outros nem a si próprio. Então, quer dizer, aconteceu, é a natureza, não tinha, aconteceu, não tem que acusar ninguém, nem ele, nem eu, por estar lá, aconteceu. Conclusão, essas posturas epitetianas me ajudaram a suportar a conversa, mantendo-me calado e sereno, calmo, segurando a barra. É isso, gente. Sou um admirador incondicional de epiteto, e com muita alegria e prazer busco praticar seus ensinamentos. Vou tentando progredir, que é aí que vem o conceito de progresso, que o Tateri Diogo colocou, distanciando-me das coisas exteriores, não que elas são más ou boas, vai depender depois de um trabalho meu, para que elas se tornem boas ou más. É um material para mim trabalhar, para ver se elas podem se tornar boas ou más. É igual uma diatriba que o professor Dinucci traduziu, de uma faca de cozinha. Você pode usar para matar uma pessoa, para cortar pão. Então, são várias coisas que podem acontecer. Eu vou fazendo isso, me distanciando dessas coisas exteriores, aperfeiçoando, voltando-me, aperfeiçoando a minha pró-hidesis, sintonizando-me com a natureza o máximo possível, e a cada dia, dentro de minhas limitações, com esforço, passar do tempo, tentando vivenciar o que o estoicismo epitetiano coloca, que me é tão caro, para poder viver. É só isso que eu queria falar. Se quiser, Adelina. Muito obrigado, Renato. Considerações? Você sabe que a gente não aguenta, a gente fala para caramba, mas eu queria dizer o seguinte, que o que você faz é o que nós tentamos fazer. É isso. É o que a gente tenta fazer. Nós temos essa mesma identificação com os conceitos, só que como nós, você faz como alguém que encontra o epiteto, fora da filosofia. E nós, porque fizemos uma trajetória dentro da filosofia, e acabamos elegendo o epiteto como o nosso filósofo mais querido. Mas, no fundo, no fundo, no fundo, a nossa paixão por epiteto nos leva para essa direção que é essa daí que é a sua. Quer dizer, não há diferença. É interessante isso. Eu li uma vez em algum lugar que diz que, na dor, todos os homens são iguais. na hora que o calo aperta, aí, velho, aí é que aparece, que a gente é, e aí cada um, sabe como é que é? Aí cada um vai beber nessas fontes aí para se aliviar, porque a vida traz perrengue para todo mundo, ninguém está isento, e outra, a gente não sabe o que o destino vai trazer. É verdade? A pessoa não sabe. É. Então, é isso. E a gente tenta equacionar a vida em função disso. Às vezes, não só disso. No meu caso, tem isso e tem outras coisas, mas o epiteto tem uma, digamos assim, uma proeminência na minha caminhada, e não é à toa. E acho que na vida de todos, uma grande maioria, eu diria, que foi para ele. a gente vai para ele, porque tem questões que a gente quer pensar de uma maneira interessante. Então, acho que é isso. Fazer pergunta não tem porquê, porque é um depoimento, mas eu me solidarizo com a sua... Obrigado. ... com o seu depoimento. Eu conheci o Renato há alguns anos, entrou em contato comigo, e eu aprendi com ele e com outras pessoas assim sobre esse lado diferente do estoicismo de epiteto. Porque eu nunca vi ninguém que estudava cênica receber e-mails de pessoas fora do âmbito. E, no caso do epiteto, não, é o contrário. Várias pessoas que eu conheço através de epiteto que não são do âmbito filosófico, mas que têm esse interesse, esse amor assim mesmo, essa devoção, acho que é a palavra certa, por epiteto, é uma coisa fantástica. Eu conheci agora o Germano, que é o mesmo caso, ele não é do âmbito acadêmico, mas tem uma ligação muito forte. Então, é algo a se pensar sobre esse caráter diferente desse tipo de filosofia. Algo que ainda eu estou tentando tomar ciência e cada vez mais me impressiona. É por isso que a gente começou esse projeto de fazer aquela revista de divulgação científica, de artigos até cinco páginas, visando... Exatamente, visando divulgar o máximo possível, porque parece que, de fato, é algo que ajuda as pessoas. É verdade. E até aproveitando aqui, que eu só queria falar isso. Eu vejo, leio o Inquerídio, o Diatribus, artigos correlatos, o professor Dinucci, também, e tive a grata satisfação de participar do Porto de Epiteto, porque largou meus conhecimentos, leio o texto dele, do Diogo, da Fernanda, Tarquin, toda hora estou lá, Antônio Casadinho, e só vem abrangendo o conhecimento da gênero, satisfazendo, são fontes de tranquilidade para a gente, de mais pesquisa, 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 ela te estimulha, às vezes eu fico até de madrugada lá, procurando, com muito prazer, com muita alegria, nada, nada, tediante, nada disso. Então é isso, gente. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Obrigado, Renato. Obrigado.